Olá, amigos, amigas e simpatizantes do Esquadro e Compasso. Aqui é Rosaldo Bonet, editor e responsável por esse canal, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma questão muito interessante, uma questão muito reflexiva, que, volta e meia, as pessoas me perguntam, que as pessoas vêm contestar junto a mim sobre esses pontos, esses aspectos. Qual Deus, qual religião é a melhor? Mas antes de nós iniciarmos esse nosso vídeo, essa nossa conversa, essa nossa pauta, eu gostaria de pedir para vocês um like no nosso canal, que deixem os comentários, e que se inscrevam, porque a inscrição é muito importante para nós, para que a gente continue esse nosso trabalho, essa nova busca por levar conhecimento, não só para vocês, mas também para outras pessoas, que talvez possam se interessar nesses temas e nessa temática que a gente tem trazido ao longo desses muitos vídeos produzidos por esse canal. Bom, vamos então ao principal, ao nosso assunto, ao nosso tema. Qual é o melhor Deus? Qual é a melhor religião? Eu vou falar de um ponto pessoal e de um ponto de quem conhece um pouco, talvez 10%, talvez 5%, eu não conheço o todo, por quê? Porque ainda estou em fase de estudos, estou em fase de elaboração do pensamento próprio. Mas eu vos digo de uma forma bem pragmática, de uma forma bem racional e de uma forma bem científica. A religião, o Deus que melhor irá se adaptar a vocês, é o Deus que irá fazer bem para vocês. A religião que irá fazer bem para vocês. Por quê? Porque Deus, na realidade, tem vários nomes, tem várias concepções, mas no fundo, no fundo, no fundo, a essência é a mesma. É a essência da bondade, é a essência do amor, é a essência de um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Mas o que são esses três aspectos? O que é essa trindade de Deus? Ora, nada mais é do que um Deus que traz para nós, seres humanos, que traz para nós de qualquer religião, independente se você é católico, independente se você é budista, independente se você é muçulmano ou qualquer outra designação religiosa que você venha a ter. É um Deus que vai pregar na essência de todas as religiões, na essência de todos os deuses pré-determinados, pré-formados por nós, homens materiais, bondade, amor e tolerância. Porque qual que é o princípio básico de todas as religiões? Não é amor, tolerância e bondade? Então, de uma certa forma ou de outra, é um pragmatismo religioso, né? É um pragmatismo que nós temos que ter, e uma racionalidade que nós temos que desenvolver em relação às religiões que nós praticamos. Porque o que adianta você ser um pentecostal, um cristão, um muçulmano, um budista, ou qualquer outra religião, ser para aceitar o seu Deus, você tem que matar em nome da tua religião. Você tem que praticar atos que contrariam a vontade do todo. E quando eu falo no todo, na realidade, eu nada mais estou falando do quem? De um Deus único, de um Deus de bondade, de um Deus uno, de um Deus que engloba todas as religiões, que engloba todas as filosofias e que engloba todas as pessoas. É aquele Deus que talvez a melhor concepção dele, não fazendo propaganda, mas que hoje eu vejo como forma religiosa, que talvez englobe tudo isso, são os próprios barrais. Eu não sou barrai, não tenho nada a ver com essa crença, mas eu acho que é a que mais se assemelha a essa concepção de um Deus uno, de um Deus de todas as religiões. E eu acredito, como, talvez muitos de vocês me conheçam como maçom, como dono de um canal de Escola de Compasso, cujo vínculo seja com a maçonaria, mas, ao mesmo tempo, eu também gosto de propagar essa filosofia, essas ideologias, esse pragmatismo religioso em relação ao Deus de todas as religiões, porque Deus, na realidade, é um só, é o todo. Na filosofia hermética, na filosofia de Hermes de Mijesto, Deus é o senhor de todos os universos, é o senhor que concebeu tudo o que nós vivenciamos no momento. Então, nós não podemos denominar Deus como um senhor apenas dos muçulmanos, um senhor apenas dos cristãos, um senhor apenas dos budistas, ou de qualquer outra religião na qual nós façamos parte, na qual nós identifiquemos melhor. Porque o caminho que o todo, que esse Deus nos propicia, apesar do sincretismo religioso, apesar de todos os diferentes caminhos, é um só. Todas as religiões, por mais diferentes que pareçam ser, elas têm uma essência única. E qual que é essa essência única? É levar vocês, é levar a todos nós para um único caminho, para um caminho de bondade, para um caminho de tolerância, de busca da luz, de busca do todo. E quem que é esse todo? É o inefável, é aquele Deus que, para a filosofia judaico-cristã, era um dado de 72 nomes, porque ele não podia ser nomeado com apenas um nome. Então, nós nos acostumamos, como seres humanos, como pessoas norteadas por algumas religiões, ou por diversas religiões, a chamar Deus de Buda, de Allah, de grande arquiteto do universo, ou mesmo de Deus para nós cristãos, ou Yahvé, ou qualquer outro nome que a gente venha chamar, que a gente venha a nomear essa entidade superior, essa entidade onipresente, onisciente e onipotente, na qual a gente, muitas vezes, não tem dimensão da extensão, da sua infinidade, do seu poder, ou da sua magnitude. Por quê? Porque nós vivemos de acordo com as nossas alegorias, com os nossos simbolismos. Então, de uma certa forma ou de outra, o Deus, o melhor Deus para todos nós, ele é Allah, ele é Deus, ele é Buda, ele é qualquer outra entidade superior, na qual nós conseguimos nomear, definir como uma pessoa que traga tolerância, respeito, que cave masmorras aos vícios, e erga templos às virtudes, e que, acima de tudo, seja amor. Por quê? Para que nós, enquanto sociedade, para que nós, enquanto humanidade, no todo, conseguimos evoluir, conseguimos trazer um progresso, não só material, mas um progresso mental, um progresso espiritual, a todos nós, independente, se for o teu vizinho, se for a tua família, ou se for a tua cidade, esse Deus, na realidade, ele tem que trazer, trazer e criar, essa egrégora, porque cada um de nós, apesar dos magníficos tempos, que nós vivemos em todas as religiões, em todas as filosofias, cada um de nós, nada mais é do que um pequeno tempo, do que um pequeno microcosmo, desse macrocosmo, chamado Deus, desse macrocosmo, chamado, grande arquiteto do universo, chamado Allah, chamado Yahvé, ou qualquer outro nome, que a gente possa nomear, essa entidade superior, essa entidade onipotente, onipresente, onisciente, que está em tudo, que é o tudo, que faz parte, não só do nosso universo, mas de todos os outros universos, que possam existir, de todos os outros universos, que existem, entre o céu e a terra, entre a terra e o céu, Ora, com isso, eu sempre, eu sempre provoco, as pessoas, por que o Deus dos muçulmanos, é melhor que o Deus dos cristãos, ou vice-versa, por que o Deus dos budistas, é melhor do que o Deus dos muçulmanos, e dos cristãos, Ora, ele é melhor, porque ele atende, certas prerrogativas, certos interesses particulares, certos dogmas, de cada religião, criada por nós, homens, mas, não necessariamente, ele será, o Deus de todos, ele será, o Deus, que vai ser intolerante, com os muçulmanos, porque você é cristão, ou, dos muçulmanos, ou, ou vice-versa, por que, o Deus, é tolerante com todos, ninguém, nasce culpado, ninguém, nasce pagão, porque, nasceu, numa, na, indígena, lá da Amazônia, ou, nasceu, lá nos confins da África, e não foi criado, conforme, a, os dogmas de Deus, conforme, os dogmas de, de Allah, ou de qualquer outra religião, essa pessoa não tem culpa, essa pessoa, só nasceu, dessa forma, porque o todo, porque, essa entidade superior, assim, desejou, porque, assim, deseja, porque, ele é, diverso, e, em forma, desses diversos caminhos, em forma, dessas diversas, tolerâncias, que esse Deus, que faz parte, que é o todo, né, ele, 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 ele traçou, esses caminhos, para quê? Porque, para que todos esses caminhos, de, de formas tortas, ou de formas retas, ou, ou, de formas obtusas, levem, a, essa luz superior, levem, a esse macrocosmo, então, cada um de nós, na realidade, é um, faz o próprio caminho, por meios tortos, por meios certos, vamos, é, chegar, a esse todo, de alguma forma, então, todas as religiões, em sua essência, elas, bebem da mesma fonte, elas são a mesma fonte primordial, o que muda, e o que mudou, nada mais é do que, a, a concepção dos homens, em relação, aos seus dogmas, e, aos próprios interesses, mundanos, que nós, ao longo dos tempos, ao longo, ao longo dos, dos séculos, nós criamos, para quê? para criar poder, criar riquezas, e criar, é, os nossos, os nossos próprios rebanhos, eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou rabino, eu não, não sou, um sheik, eu não sou nada, mas, eu sou apenas, apenas um cidadão, que resolveu falar um pouco, sobre um pragmatismo religioso, uma forma, na qual, eu, vivencio Deus, né, eu vivencio Deus, como um todo, como uma entidade, que está, acima, de todas as religiões, que, independente do nome, que nós, damos para, para essa entidade, ele é o mesmo, para todos, e, e, para ele ser o mesmo, para todos, ele definiu, vários, vários caminhos, para nós chegarmos, a ele, mas, o único, é, impeditivo, o único muro, né, somos, nós próprios homens, que, que criamos barreiras, para que, de alguma forma, nós, vivenciamos, Deus como um todo, por quê? Porque, essas, essas barreiras, nada mais são, do que os nossos, os nossos interesses mesquinhos, os nossos interesses egoístas, em relação, a poder, a riqueza, ao domínio, de quem, nos cerca, né, então, às vezes, muitas vezes, eu fico abismado, quando eu, quando eu vejo, pastores, padres, sheiks, de todas as religiões, criarem, esses, esses estigmas, essas, essas desavenças, em relação, a outras religiões, a outras seitas, por quê? Porque, cada um, quer puxar, para si, o maior número, de fiéis, o maior número, de pessoas, na qual, possam trazer, algum benefício, indireto, ou direto, em relação, a sua religião, a sua crendice, ou a sua visão, de mundo. Ora, religião, não é isso, religião, é união, se você, pratica, o, o islamismo, se você, pratica, o cristianismo, o judaísmo, ou qualquer outra religião, e entende, a profundidade, dessas religiões, você vai entender, que todos os caminhos, vão te levar a esse todo, de uma forma, ou de outra. Então, a gente não pode julgar, e não pode condenar, a pessoa, por ser muçulmana, por ser católica, por ser pentecostal, ou por ser, de qualquer outra, ideologia religiosa, que foi imposta, para ela, desde o seu nascimento, ou, ou, pelaquela sociedade, na qual ela está inserida. Por quê? Porque, essas pessoas, elas não têm culpa, da, de uma certa forma, eu vou dizer assim, da ignorância religiosa, na qual elas foram submetidas. Elas foram criadas, naquele meio. Então, elas vão acreditar, fielmente, que aquele meio, que aquela sociedade, que aquela ideologia, é a mais certa, na vida delas. Ora, por quê? Porque elas não foram, destruídas, de forma ampla, de uma forma crítica, e, de uma forma racional, em relação, a, a, a essa religião, a essa concepção, que foi passada, para elas. Ora, as pessoas, elas precisam acreditar, em alguma coisa, elas precisam acreditar, em Deus, em uma entidade superior, elas precisam ser críticas, a sua religião, elas precisam ser críticas, ao seu entorno. Por quê? Porque, a partir do momento, que você começa a ser crítico, a partir do momento, que você começa a contestar, certos dogmas, você começa também, a criar, uma egrégora positiva. Por que, que a cristandade, por que, que tem que existir, uma jirra, uma guerra santa, ou qualquer luta, que tire a vida, de outro ser humano, por ele discordar, de algum ponto de vista, que não bate com o seu. Ora, na visão do todo, na visão dessa entidade superior, ela, tanto faz você ser um judeu, você ser um cristão, como você ser um muçulmano. A partir do momento, que você tira uma vida, você já, de cara, você já está, atentando, contra um dos mandamentos, mais sagrados de Deus, que é os dez mandamentos, que, na realidade, quer queira, quer não, fazem parte, de todas as religiências, são mais do que mandamentos, são regras de tolerância, são regras de amor, são regras de respeito, são regras de virtude. Quando você fala, não matarás, é porque, você não está, atendendo somente a Deus, você vai estar atendendo, ao seu entorno, a sociedade, que foi concebida, ao longo de você. Então, independente, se você é muçulmano, se você é judeu, se você é budista, se você professa, qualquer outra fé, qualquer outra seita, você tem que ser tolerante, com as diferenças. E todas as diferenças, devem ser respeitadas. Quem é você, para respeitar? O próprio Jesus Cristo, já falava, atire a primeira pedra, quem não pecou, né? Por que, que ele falava isso? Porque, acima de tudo, além de ser filho, do todo, como todos nós, ele também, era, antes de mais nada, um grande estudioso, um grande cientista hermético, que entendia, todas as concepções religiosas, e todos os entendimentos, dogmáticos, religiosos, sociais, da sua época. Então, muito mais do que muitos de nós, ele entendia que, o amor, a diversidade, a tolerância, deviam fazer parte, do dia a dia. Até porque, a concepção de sociedade, na qual ele estava inserido, naquela época, a concepção de sociedade, na qual ele estava submetido, era uma concepção romana, era uma concepção tirânica, de certa moto, assim como nós hoje, em muitos países, em muitas sociedades, nós estamos atrelados, a alguns dogmas, que se fazem fixos, alguns dogmas, que devem prevalecer, por mais que, nós não concordemos com eles. E muitas religiões, tem se fazer, tem, sequestrado, esses dogmas, esses pensamentos, para dizer, não, a minha religião, é melhor do que a outra, os meus preceitos, são melhores, do que os outros. Não, nenhum preceito, é melhor do que o outro, se não for, se não respeitar, o que? Se não respeitar, a tolerância, a diversidade, o sincretismo, se não respeitar, o amor ao próximo, se não respeitar, vários outros preceitos, que o próprio, Jesus Cristo, que o próprio, Alá, que o próprio, Balá, o Rá, o Buda, ou quem quer que seja, de alguma forma, nos passou, e nos ensinou, enquanto seres humanos. Por quê? Porque, de certa forma, tudo vai nos levar, se a gente traçar o caminho certo, o caminho reto, a uma, a um todo, a uma entidade maior, a um macrocosmo, a um ente superior, onipotente, onisciente, onipresente, na qual, nós, enquanto microcosmos, iremos fazer parte. Então, com isso, eu quero passar para vocês, a seguinte mensagem, o seguinte designio. Sem perguntarem, Rosalto, qual a melhor religião? Qual o melhor Deus? Qual a melhor entidade? eu direi, todos. Todas as religiões, na sua essência, na sua magnitude, tem um único objetivo, e você só precisa buscar, na essência, no caminho certo, esse objetivo, que é a busca da luz, que é a busca de lapidar, a nossa pedra bruta, cavar nas morras, aos vícios, e erguer tempos da aventura. Tudo isso, todas as religiões, por si só, já, já, tem, por objetivo final, conceber que, todos nós, seres humanos, todos nós, enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto seres vivos, nós, busquemos esse caminho, nós, é, consigamos, é, transformar, as nossas pedras brutas, em pedras lapidadas, o nosso ouro, alquímico, em, é, a, 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 aqueles que Jesus Cristo, ou que outros profetas, ou outros, é, entidades superiores, sempre propagaram entre nós, os tais, vendidores, vendidores do templo, aqueles que vendem religião, como se fosse um comércio, que vendem religião, como se fosse algo material, e isso vale para todos, vale para muçulmanos, vale para judeus, vale para cristãos, vale para budistas, vale para hindus, qualquer concepção religiosa, a partir do momento que a sua religião, começa a propagar, um elo comercial, uma, uma troca de favores, para que você se junte à luz, você pode ter certeza que ela está te enganando, que ela está usando de certos artifícios, não para te juntar ao todo, não para te unir com o deus, independente da denominação que você usa, mas para atender aos desígnios dos próprios seres humanos, dos próprios líderes, dos próprios interesses exclusos, que muitas vezes se fazem por parte de qualquer uma das religiões na qual nós vivenciamos. dito isso, eu coloco esse assunto para a reflexão de vocês, e coloco esse assunto para pensamento de todos, porque todas as religiões devem, e todos os deuses devem nos levar a um único caminho, e qual é esse caminho? Somente um, erguer o templo da virtude, e buscar a luz eterna, o macrocosmo, sem isso, as religiões estão sendo corrompidas pelos desígnios humanos. Dito isso, encerro esse nosso vídeo, essas reflexões do Esquadra de Compasso, que começaremos a iniciar a partir de hoje. Um tríplice fraternal abraço, saúde e força união, e que assim seja para todos.